E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só E com o peito gritando te amo E pra me chora Isso é o volume 2 Sete agnos, teclas, ouvir Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto ou assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Juntamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E tome shot E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e com o peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto ou assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Juntamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E tome shot E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e com o peito gritando te amo É pra tocar os corações Isso é Tiaguinho dos teclados Ao vivo gravando seu segundo CD Pé de céu ao vivo aí De Tomy shot De Tomy shot Onde toca sucesso estourado Na boca da galera E Tiaguinho dos teclados Vai fazer barbina assim, ó Ainda que nem vitamina é feliz Aí Por doce bom De Tomy shot De Tomy shot De Tomy shot Diz Chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga, deu eu e eu não largo dela Ela não larga, deu eu e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada Vai rolar a briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamou ela de benzinho, ela vem me abraçar Então me chora Ela não larga dela, e eu não largo dela Ela não larga dela, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Só lembrando que dia 31 de março, sábado de aleluia tem Thiaguinho dos teclados Ei, João Pires, batendo pra gerar Ela não larga dela, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada, sei que hoje vai rolar briga E quando eu chego lá em casa, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Telefone do sucesso é 99913-8275 ou 994-003-7035 Vai lá com o Thiaguinho dos teclados E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Bruna Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Bruna Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e chegou fora o pincel Isso é Thiaguinho, telefone do sucesso É 9913-8275 ou 994-003-7035 Fala com o Thiaguinho dos teclados Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, trajei de maluque De camisa larga, de boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar um nome pra casa Bruna Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e chegou fora o pincel Valorzão aí pra galera do Barro Vermelho Aquele abraço aí, meu patrão Cruz Aquele abraço, meu querido Isso é Thiaguinho dos teclados, volume 2 Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe, trajei de maluque De camisa larga, de boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não tô pedindo Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar um nome pra casa Bruna Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Bruna Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel CD, volume, dois pés de serra Falei a Thiaguinho dos teclados Fazendo ouvir Aí meu patrão, gentil, galera Do Fumar, Palmeirinho, Comboeiro Apaga a luz e vem deitar Escolta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escolta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escolta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H A gente desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Itamichão Itamichão Módulo especial para minha esposa Na cidade do Novo Oriente, Piauí E toda a minha família Eu falei, Thiaguinho, dos teclados A ponta da galera O volume dois pés de serra Tá chegando pra balançar Itamichão Passaram um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo e menos complicado Se não tivesse no presente Ainda não me chama de meu, meu Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Itamichão Itamichão Esse sentimento perdente Esse sentimento perdente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo e menos complicado Se não tivesse no presente Se não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu, meu Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Telefone do sucesso é 99913-8275 Ou 9-9463-7035 Vai lá com o Tiaguinho dos teclados De Tomy Show, de Tomy Show É pra galera balançar E ela tentou usar na roupa parecida Tentou o mesmo ponte de cabelo Tentou vou te falar aonde é Ela errou, e ela errou Quando o abraço dela não encaixou Quando o beijo dela não arrepiou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu desci quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Ela não arrepiou Ela não arrepiou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu desceu Mas eu desci quase, só quase entendeu Ele não arrepiou Ele não arrepiou É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Tchutchuca, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão Volume 2, pede 7 Aqui nos teclas da banda da galera E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinho Escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito Tudo é cedo até o chão Sei que você tá querendo Sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com pregozado Escutando o forró Tem que respeitar a pancada Tchutchuca, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta aí meu paredão Tchutchuca, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão Alô Maria Clara Alô Davi Alô Maria Vitória Papai te amo demais E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinho Escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito Tudo é cedo até o chão Sei que você tá querendo Sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com pregozado Escutando o som do forró Tem que respeitar a pancada Tchutchuca, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta aí meu paredão Vou me amar e fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão O chão O chão Tchutchuca, tchutchuca Em nome de Poço de Lavaz Dois amigos Meu patrão Cantunga Essa que é pra vaqueirana Que pediu Ela tem o dom de fazer sofrer E que se envolvesse uma noite com ela E daí pra frente ela já esquecia Daqueles que caia no encanto dela Era homem bebendo Era homem sofrendo Era homem chorando E tudo doido por ela Era homem bebendo Era homem sofrendo Eu aqui me coçando A desafiar ela A quem procurar sair você achou Um homem de vergonha que te apaixonou Estava acostumado nos outros pisar Agora o roqueirinho disse não a chora Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro E daí me chora É na pegada do roqueiro Olha se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Olha, se apaixonou Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Olha, se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Respeita a pancada, véi E sete aguindo os teclados Gravando seu CD Validão De Tamichão De Tamichão Tem o dom de fazer sofrer De quem se envolvesse uma noite com ela E daí pra frente ela já esquecia Daqueles que caía no encanto dela Era homem bebendo Era homem sofrendo Era homem chorando Tudo doido por ela Era homem bebendo Era homem sofrendo Eu aqui me coçando Desafir a ela Ao quem procurar Sai e você achou Um homem de vergonha Que te apaixonou Estava acostumado Nos outros pisar Agora Tiaguinho Que se não achora Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Olha, se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Olha, se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Olha, se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro É na pegada do raqueiro Eita, tem bom! Isso é Tiaguinho dos teclados Ao vivo e pra galera mexer Itamichão 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 Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja de seu namorado Aquele palhaço Nossa, vim te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira amada Uma senha do meu cartão Uma senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira amada Uma senha do meu cartão Uma senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Essa é pra beber e ruer Isso é Tiaguinho dos teclados Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Que dou o céu para voar Uma casa beira amada A senha do meu cartão Uma senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira amada A senha do meu cartão Uma senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a bebida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Agradecer aí meus patrocinadores Meu patrão Gervani que faz a AGN de Mato Peças Vinícius Mecânico Morraça Rio Doca R. Silva Mato e Cossócio Nacional Camopos Negro do palco Aquele abraço aí meu querido Meu patrão Candonga que faz o posto de Lavaz Dois Amis Itaimichas Itaimichas Taoxeta Homem vendo Pode crer Você merece um prêmio Taoxeta Homem vendo Pode crer Você merece um prêmio Segura que é sucesso Tiago nos teclados Volume 2 É a massa de Valença E região Vem curtir que é soito Tome e chora Tome e chora Givar, proceder Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Ao som do porta-mala Tocando o forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela Pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na pá Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou vou no banheiro E do nada Ela sumiu Quando foi procurar Com outro cara Ela fugiu De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Eita Sou do porta-mala Você merece um prêmio Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Então me chamei ela Então me chamei ela Você merece um prêmio Namorou conturbado Namorou conturbado Meio ciumento Terminou de novo E eu só lamento Te amar demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namorou conturbado Meio ciumento Terminou de novo E eu só lamento te amar demais E você não acredita e não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou movido Tiaguinho, estou pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta é o começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora estou bebendo, estou movido Tiaguinho Estou pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta é o começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tiaguinho, Tiaguinho Namoro conturbado, veio ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amar demais E você não acredita e não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro, namoro conturbado Meio ciumento, terminou de novo E eu só lamento Te amar demais E você não acredita e não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou movido Tiaguinho, estou pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta é o começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora estou bebendo, estou movido Tiaguinho Estou pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta é o começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tiaguinho, isso é volume 2 É pra beijar na boca Essa galera vai curtir ao vivo, hein? Volume 2 Pé de Céu O palete é lindo, o teclado é a banda da galé Tira esse medo que está trabalhando Amar não é segredo Eu já estou te amando Por favor não me peça um tempo, é pra pensar Assuma quem me quer Chega e não demora Então vem aqui, me dá a sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora, pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confio em mim, não vou bagunçar Do minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confio em mim, não vou bagunçar Do minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você pensou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Tira esse medo que está trabalhando Amar não é segredo Eu já estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar Assuma quem me quer Chega e não demora Então vem aqui, me dá a sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora, pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confio em mim, não vou bagunçar Minha palavra, só diz que me aceita Minha palavra só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio, o relógio, quantas horas Enquanto eu vou contando nos dedos Com todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada e já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Aconscionado que já gente suando Devendo o volume mais alto A gente se amando O que você tá esperando E já pensou Aconscionado que já gente suando Devendo o volume mais alto A gente se amando O que você tá esperando Um dia sem você parece um ano Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio, quantas horas Enquanto eu vou contando nos dedos Com todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada e já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Aconscionado que já gente suando Devendo o volume mais alto A gente se amando O que você tá esperando E já pensou Aconscionado que já gente suando Devendo o volume mais alto A gente se amando O que você tá esperando Um dia sem você parece um ano Devendo o volume mais alto A gente se amando A gente se amando Que vai e as muốn A gente se amando De o volume mais alto A gente se amando Que vai e as dor